A plâmula de um fonte da vitória, a trêmula no mar... Amigos da TBN, o seu canal de notícias, nós estamos neste momento aqui na Associação Comercial e Industrial de Buritis. Hoje é terça-feira e nós estamos acompanhando aqui esta reunião, que tem a participação de autoridades, empresários, lideranças comunitárias, estão discutindo aqui sobre eleições de 2018. A ideia, o projeto que está sendo conversado e discutido aqui é sobre a possibilidade de que haja um consenso para a eleição de um representante para uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, ou seja, para que Buritis possa, a partir de então, eleger o seu deputado estadual. A discussão é nesse tema que nós vamos ouvir pessoas que participaram da reunião, conforme você já vê na imagem, para poder falar sobre este assunto, para poder falar sobre este tema e o que isso pode significar para a nossa população. Bom, vamos conversar agora com o Nilson, o Nilson da Escala, assim popularmente mais conhecido. Nilson, essa reunião aconteceu, a primeira reunião de uma série de outros que devem ouvir por aí. Fala na sua opinião do resultado nesse primeiro momento aqui dessa reunião. Ô Edson, primeiramente, boa noite, boa noite aí a todos os ouvintes, né? Para nós é uma honra a gente fazer parte desse processo, né? De trabalhar aí o nome aí de Buritis, ter um representante junto à Assembleia Legislativa do nosso Estado, né? Hoje, através da Associação Comercial, né? E outras entidades que vão por vir aí, a gente iniciou um trabalho aí para um trabalho de conscientização do eleitor a votar em pessoas de Buritis e uma conscientização também dos pré-candidatos, das pessoas que estão com o nome à disposição para fazer uma filtragem, né? Para sair o menor número, se possível, um aqui desse grupo da Associação Comercial para a gente ter aí a convicção, a certeza que vamos fazer o representante, né? A intenção da Associação Comercial é ficar de fora, de indicar nomes ou colocar nomes, mas a finalidade é conscientizar a sociedade, os líderes políticos, para que seja feito da forma correta, que não sejam incluídos vários nomes para a disputa e sem um ou dois nomes que nós possamos eleger um deputado aqui da nossa região. Nós precisamos eleger um deputado de Buritis, não é a associação que vai indicar um candidato para você, é a sociedade que vai clamar por um nome, que a associação junto com jovens, idosos, presidentes de associação rural, é a sociedade que vai eleger. Esse aqui é um pontapé inicial para que nós possamos mobilizar a sociedade para que a gente possa eleger o nosso deputado. Buritis e região, nós temos mais de 36 mil votos na nossa região e nós não vamos eleger? Então é momento, passou da hora e agora é o momento de nós elegermos o nosso deputado estadual. Não é a associação que vai indicar, você pode se prontificar e a sociedade vai encampar esse nome, estar junto para que nós possamos colocar Buritis no lugar que ela merece, que é ter o seu representante na Assembleia Legislativa. Então vamos juntos, é todos, não é associação como eu digo, é a comunidade, toda a sociedade, para que Buritis possa ter seu representante. Glórias mil, Buritis és fortaleza, terra amada de dobreza singular, um brado de alegria ecoa e vive a palpitar no amado dos nossos corações.